1, 2, 3, valendo! Tá valendo! Quem vai ser o comerão da noite? Quem será o grande comerão da noite? Rodrigo versus Pagaços. Rodrigo, tá indo bem. Rodrigo de olho e Bagaços. Bagaços já tá passando na parte da bolacha, que é perigosa, viu? Quem será o grande campeão? Opa, já baixei, criançada. Tá indo bem, Rodrigo tá na frente de Bagaços. Rodrigo está na frente. O bicho pegou, hein, Bagaços? O bicho pegou. O mundo inteiro vai ficar sabendo quem é o comerão do Distrito do São João. E o Rodrigo vai rápido. E o suco já foi. Faltando agora a parte... A melhor parte. Tem que ver até o final. Devagar, pra não engasgar, pelo amor de Deus, viu? E o Bagaço agora reagiu. O Bagaço reagiu. E o Rodrigo comeu quinta-feira da semana passada. É brincadeira, meu. Suco. Isso. Vai morrer, Bagaço. E o Rodrigo tá de boa. O Rodrigo tá de boa. E o Rodrigo vai ser o vencedor do jeito que vai. Mas tem o pacote de bolacha ainda. Tem o pacote ainda, o bicho tá pegando. O bicho pegou, Rodrigo. Calma, garoto. Pelo amor de Deus. Olha, cara do Rodrigo. Eu vou perder, mas o Bagaço tá quase chegando ao final. Mas não chegou ainda. As mãos estão cheias. As mãos estão cheias. Último copo de soco do Rodrigo. Pega lá, Rodrigo. Último. Opa. Aí o Bagaço. O Bagaço tá indo bem, viu? Mas a boca tá cheia ainda. Rodrigo, tem chance ainda, Rodrigo. Joga esse pacote de vermelho, hein, garoto? Vai. Ele tá pintando o primeiro campeão. Tá pintando o primeiro campeão. Ainda não terminou. A boca tá cheia, viu, Bagaço? Opa, reagiu o Rodrigo. Rodrigo reagiu. Rodrigo reagiu. E Bagaço tranquilamente mostrando como é que você sabe comer, viu? E o campeão é o Bagaço. Bagaço, o primeiro campeão da noite.